Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na conta do Hyperion, né? Que é o inscrito aqui do canal, onde a gente vai mostrar aqui pra vocês agora como fazer umas coisitas, né galera? Vamos aí mostrar pra vocês em ação o Sasuke Indra, né galera? Sasuke Indra full, mega full, 30 estrelas, level 3900, galera. Olha aí, tá? Ninguém ainda tem ele tão upado assim. Então a gente já vai testar ele aqui. Lembrando que provavelmente o Sasuke ainda está bugado, né galera? Ele ainda está bugadinho ainda. É meio complicadinho upar ele. Mas a gente está aqui, tá? Ele tá em que posição? No rank? Ele tá em quinto, né? Cadê os outros? Ah, os outros... Ah, tá aqui, olha. O rapaz não joga mais, né? O Hokage. Mas tá aqui, ele já tá em quinto lugar aqui. Lembrando, galera, que se vocês quiserem comprar a AGM Tools e falarem que vieram desse vídeo aqui, desse vídeo aqui em específico, tá? Se vocês falarem que vieram desse vídeo aqui em específico, vai ter desconto pra vocês, beleza? Mas só se vocês forem comprar, tá? Então vamos lá. Já estou aqui na conta. Vamos agora só colocar só ele por enquanto. Só o Sasuke. Né? Já estamos aqui. E a gente vai testar ele primeiro aqui na... Na torre e vamos ver quanto ele vai causar de dano. Tá? Vamos ver aqui quanto ele vai causar de dano. E ver em que posição no rank ele vai ficar, né? Vamos começar a rankear por dano. Toma. Toma. Todos os elementos. Eita. Agora, toma. Toma. Vamos ver quanto ele vai... Ah, acabou. Ele causou pouco de dano, ó. Pouco nada. 170 milhões. Caramba, ok? Onde que isso foi pouco? Tá, o negócio é o seguinte. É isso aqui. Não, nem isso. É as biju. As biju aqui que tá complicando. Ó. É... Tira. Onde é que tira? É aqui? Eu não sei onde é que tira. Ah, tá aqui. Vamos colocar só biju aqui... Da... Atributo. Acho que é só essas. Pronto. Não. Oxe, não foi? Não. 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 Tu, tu. Não, tu não. Tu. Tu e tu. É, vocês aí. Pronto. Agora vai. Vamos lá, de novo. 170 milhões é dano pra caramba. Ele vai dar mais dano dessa vez, porque agora tem o Itachi. E o Itachi revive, né? Então, esse é o teste certo. Vamos lá ver quanto ele vai dar de dano. Toma. O primeiro já foi, já reviveu. Não deu crítico. Jutsu de novo. Não deu dano. Não sei por que não dá dano esse Jutsu. Ele deve ser muito quebrado. Pra não permitirem o dano, tá? Lembrando, galera, que se vocês quiserem baixar, né? Essa versão aqui é muito simples. Basta vocês irem na descrição, tá? E aí tem um mini tutorialzinho lá. É só vocês lerem com atenção que vocês vão conseguir baixar, tá bom? Ah, não. Da onde que tá surgindo o poder de duas caldas, irmão? Eu não já troquei? Já troquei. Por que tá continuando vindo? Ah, tá. Eu não... Salva aqui. E aí? Sei lá como é, né? Tá. Não deu pra testar direito. Então vamos agora na guilda. É aqui a guilda? Não. É aqui. É aqui. Ah, onde é que ataque é aqui? Vamos lá, né? Vê na guilda o quanto ele causa de dano. Kagutsushi. Ai, não. O que foi que eu fiz? Ai, eu acho que ela matei, né? Eu destruí. Foi isso que eu fiz. É. Oh, caramba. Um ataque dele deu 62 milhões. Caramba. Eu destruí o bicho, o chefão com um golpe. Olha, esse aguentou. É, não aguentou não. Meu Deus, tá muito quebrado. Vamos ver mais um. E toma. 23 milhões e já era. Tá. Vamos agora testar na arena, né? Não. Que coisa. Vamos testar aqui na arena. Será que é esse aqui? Será que é esse aqui? Vai? Vamos tentar, né? Ixi, tem três personagens. Bora ver o tanto que ele aguenta. Caraca. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Já era. Nossa, cara. Shisui é muito quebrado. Eu causei ainda 10 milhões de dano, né? Agora, achar um personagem top pra me enfrentar, tá tenso. É, vamos matar com esse cara aqui, tá nem aí. Vamos ver quanto eu vou causar de dano nele. Toma. O negócio é que depois vem a cura. Toma. Ó. Aí ele usa isso. Aí quebra todinho o esquema. Mas ainda causou... 160 milhões de dano. É dano pra caramba, né? É, galera. Não deu pra gente testar tão bem assim quanto a gente queria. Mas vocês já viram ele em ação, né, galera? Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.